Estou de onda, gente! Vai, vai, vai! Vou pegar lá a doença A doença e já escutou Vamos apertar, bora apertar! Vamos, 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 vamos Pra cá, esse, pra cá! Vamos! Não cortei também, só isso! Vamos! Vamos, Romilho! Vamos, vamos, Gustavo! Vai, vai, vai! Vamos! Não vai começar, deixa eu ficar lá o segundo aqui Cuida! 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 Agora fica, bicho! No pé, no pé, no pé! No pé dele! Ei, no pé dele aí, vai! Aferta! 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 Vai, Jair! Vai! Vai, Jair! Vai! Vai, Jair! Vai! Vamos, Jair! Vamos, Jair! Vai! Vai! Atrás! Vai! Atrás de você! Atrás de você! Atrás! Vamos, Jair! Rambi, Rambi, por favor, por favor! Davi, tá perdendo as bolas, Davi! Vai, Enzo, vai com ele, vai com ele, Enzo, vai Enzo! Que é Enzo! Que é Enzo! Enzo, Enzo! Vai lá na barreira! Tá ruim, tá tudo bem? Quem, quem? Tá tudo bem, Enzo? Enzo! Tá tudo bem? Enzo! Enzo! Tá tudo bem? Tá de boa, tá de boa! Não, 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 não! Davi, Davi! Ô Vitor, vai atrás, Vitor! Vai atrás, Vitor! Firme, Davi! Reta, firme! Reta, firme! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Pra trás, Vitor! Aí! É reta, Davi, né? É pro alto, Davi! Agora! 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 Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! 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 Fábio, eu, Enzo, a gente pirando em raza. Vamos lá. ... Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Rami! Ele vai sempre dar um tapa pro lado, Rami! Porra! Davi, Davi! Aproxima do Gioia! O Cente vai sempre dar um tapa pro lado, Davi! Preste atenção! Vai apertar a marcação aí, ó! Aperta, aperta, aperta! Aperta, aperta, aperta! Aperta, Davi! Vai de vez não! De vez não! Agora, Davi! Agora, Davi! Vai, Davi! O cabelinho! O cabelinho! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, meu! Calma, Betinho! É tua, Betinho! É tua, Betinho! É tua... Calma, calma! Calma! Calma, calma! Isso! Vem, vem! Agora, Tavi, agora! Aperta! Aperta! Caralho, não passou muito, cara! Aperta! Aperta em você, Luiz! Vai, vai, vai! Caralho, não passou muito, cara! Ótimo, Vitinho! Calma, Vitinho, respira! Ótimo, Vitinho! Muito bem! Aperta! 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 Fala, 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 fala Pelo amor, pô. Pelo amor dele. É. É. Vai na área, João. João Lúcia! Vai pra lá, vai pra lá! Pensa! Bola alta, cabeça! Vai pra lá, Pensa! Pala alto, vai pra lá, Pensa! Vai pra lá, Pensa! Volta agora! Rápido, rápido! Vitor abriu! Vai joia pro meio! Toca a bola, Gabi! Caramba! Vamos, Lourenço! Volta, Manu! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Caralho! Não foi nada! Não foi nada, porra! Volta, João! Volta! No meio, João! O Davi foi na bola, foi no goleiro, tu vai em cima dele! Tu vai em cima dele! Davi, Davi! Davi, no meio do vídeo! Viva na praia! Calma, calma! Calma, calma! Oi, é nossa! É nossa! Vai pra frente mesmo! Vai marcar aí! Dá um passe corredor! Passe! Pode cair, curta não! Pode cair, curta não! Eu acho que perna que tá muito ruim, tipo, viu? Dá pra dobrar? Eu acho que tem outra aí, Ricardo! Vamos apertar agora, bora! Vem ancor! Vai, vai, Davi! 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 Vai! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Já não pan적으로! É bom! É bom! É bom! Vai cair, vai cair! É chato, hein? A força é a segurança do bicho! Bento! 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 Aí tá bom, aí tá bom! Bento! Vai, vai, vai! Bento! 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 Você machucou? Tem U. O Hugo, olha o Hugo, Fábio! O Hugo acho que o Bento! Olha o Hugo aí, Fábio! Acho que ele machucou o Hugo! Viva a bola, volta Luan! Anato, anato! Adianta, Francisco, adianta! Vai! Vai! Fórmula é! Fórmula é! No fundo, vai! Não está brincando, não está brincando, não está brincando! Não tem fome, não tem fome Eta, Davi, eta, Davi Vai, nossa, nossa agora, tem dois Vamos lá Vai, Davi, vai, Davi Arruma a pautinha ali, vamos Quando Davi é, força, Davi João Lucas Vem o campo, Davi Vem chulé Pode vir, pode vir Vai, vai Vitinho, a volta Vamos, vamos, vamos Vamos João Lucas Pra chá, que é o Lucas! Que incidente! Olha o jogo, bicho! Vai, Cílio! Vem, 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 Cílio! Aí! Corre! Vai, Cílio! Vai, Cílio! E aí! Corre! É no meio que tem que ficar, Davi, ele pode correr. Valeu Boa Vista! Boa Vista!